Olá amigos, aqui é o nosso sistema beliche. Na primeira etapa nós tínhamos aqui as graminhas, aveia e capim sudão que está embaixo da palhada. Vocês podem ver aqui na primeira etapa. Aí nós matamos as graminhas e na segunda etapa plantamos as plantas fixadoras de nitrogênio. Olha que ideia, hein? Repara só, tem que dar uma foto bonita aqui. Olha só. Sistema beliche, as fixadoras de nitrogênio que estão aqui nessa camada. E embaixo, olha que perfeição, as graminhas. E eu adorei esse sistema porque a plantabilidade fica mais fácil. Olha que na segunda etapa da camada ela já está mineralizada. E aqui por cima as fixadoras de nitrogênio. A plantabilidade ficou muito bom, operacional, foi muito fácil. E também todo o nitrogênio que precisa na cultura dá para nós antecipar. Aqui você tem uma grande quantidade de massa. E para mineralizar essa massa você tem as plantas fixadoras de nitrogênio que alimenta os micro-organismos eficientes. Então ficou muito bom esse sistema. Olha, as raízes do milho já estão lá no meio da rua. Criou-se um ambiente favorável. Duas vezes raízes jovens, exudatos jovens. Ficou uma teteia. Agora vamos fazer um pouco de ciúme para quem está nos vendo. O que vocês acharam dessa palhada aqui, moçada? Olha só. Olha que teteia, amigos. Olha só. Que bênção, né? Olha aí, ó. Investem no solo que ele derrouve, amigos. Tchau, tchau.